A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está falando. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 12 de setembro de 1940, é descoberta a gruta de Lascaux com pinturas rupestres. Graças a um cão que se meteu por uma estreita passagem de uma caverna, quatro jovens da região descobrem em 12 de setembro de 1940 a gruta Lascaux, perto de Montignac. Estupefatos ao encontrarem pinturas sobre a parede rochosa, eles avisam seu professor, Léon Laval. Alguns dias mais tarde, o historiador e arqueólogo Henri Bréil, especialista em pré-história, após um estudo aprofundado, certifica cientificamente de que aquelas eram pinturas rupestres. As pinturas datadas provavelmente de 15 a 17 mil anos consistiam principalmente em representações de animais e atualmente são considerados os mais exemplares registros da arte da era do Paleolítico. No dia 27 de dezembro do mesmo ano, o sítio, que também ficou conhecido como a Capela Sistina de Perigord, departamento da Tordonha, na França, é declarado um monumento histórico. Os primeiros estudos de Bréil levaram à conclusão de que a gruta de Lascaux consistia em uma caverna principal de 20 metros de largura e 5 metros de altura. As paredes da caverna eram decoradas com cerca de 600 animais, símbolos pintados e desenhos e perto de 1.500 entalhes. As ilustrações retratam com excelente detalhamento numerosas espécies de animais como cavalos, cervos, bovinos e felinos, que aparentavam ser criaturas míticas. Entre os desenhos, há apenas uma figura humana desenhada na gruta, um homem com cabeça de pássaro e falo erecto. Arqueólogos acreditam que a gruta foi usada durante um longo período de tempo como centro de caça e de rituais religiosos. A gruta de Lascaux foi aberta ao público em 1948, porém foi fechada em 1963, devido ao efeito que luzes artificiais haviam provocado nas ilustrações, comprometendo as cores vivas das pinturas e contribuindo para a aparição de algas sobre algumas delas. Uma réplica da caverna de Lascaux foi aberta nas proximidades em 1983 e recebe dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Hoje na história, texto original de Max Altman, Locução Haroldo Cerávolo Gravação Michele Coelho Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barrapoy Maarовых ac wifi Principal de D D D Obrigado.